O Flash Vidas teve a conversa com Cristina Correira para saber quais são os seus truques para tanto sucesso e tanta beleza. Vamos saber? Eu sempre disse que a surpresa era o principal ingrediente da televisão e se calhar a surpresa é o principal ingrediente da minha vida. Eu tento ser uma surpresa cada vez que mudo de visual, eu tento ser uma surpresa cada vez que lanço um produto, eu tento que cada coleção de sapatos seja uma surpresa também, só que isso é o mais difícil de conseguir. Portanto, é preciso ver muito, ler muito, estudar muito, ter tempo para pensar e isso eu tenho conseguido até hoje. Foi uma fase que eu pensei que tinha que me maquilhar sempre que saía, porque as pessoas viam-me de uma determinada forma na televisão e se me vissem completamente sem maquilhagem na rua iam estranhar. Porque eu fico muito menina, fico diferente sem estar com a maquilhagem. E a partir de certa altura eu ia para a minha loja trabalhar muitas vezes e não ia com a maquilhagem. E as pessoas entravam e muitas delas diziam, fico tão gira assim sem maquilhagem. Eu comecei a achar, se calhar sou eu que estou a meter na cabeça que tenho que sair maquilhada. E hoje em dia, cada vez mais, apresento-me Cristina e eu sem mais nada, porque eu não sou a maquilhagem que uso, eu sou de facto a Cristina que mostra quem é todos os dias no programa de televisão, portanto não é preciso. É só tirar a maquilhagem e pôr um creme normal. Eu não sou nada, nada. Não fiz o único tratamento até hoje, não fiz nada para que a minha pele pudesse manter-se jovem. Isto é um problema, mas até hoje nunca fiz nada porque não tenho paciência. Eu não sou de perder tempo nem em cabeleireiros, nem em massagens, nem em nada. Consegui perceber que o exercício físico não era perder tempo, era algo que a mim fazia falta. E hoje em dia não prescindo todos os dias dos meus 40 minutos de ginásio e isso faz toda a diferença, eu acho, na minha energia. Portanto, eu fui me descobrindo enquanto mulher, já tenho 38 e cá estou nessas minhas singularidades.